Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Carolina. Hoje o Corinthians volta a jogar na Neuquímica Arena pelo Paulistão contra o Água Santa e eu vou filmar um pouquinho da minha vivência no jogo de hoje. Tô tentando sair de casa agora, é seis horas da tarde, tá tipo um tempo bem esquisito, tá chovendo. Tá bem abafado assim, mas tá osso de ir pra Arena, então eu vou ver como que vai ser pra chegar lá. Tô levando capa de chuva, que é um item bem essencial e vamos ver aí como que vai ser esse jogo de hoje. Vou filmando aqui pra vocês. Provavelmente vou chegar atrasada porque tô aqui na estação e o trem simplesmente não passa. Passou um trem vazio, mas o trem com a barra funda não passa. E os últimos jogos do Brasileirão também já cheguei atrasada. Gente, estamos chegando aqui atrasadas e provavelmente já perdemos, o jogo já começou. Não vamos conseguir filmar a pirotecnia de início de jogo, provavelmente teve, mas ó, melhor visão do mundo. E é isso, entrar correndo, ainda tem uma caminhada até a sul, mas vamos que vamos. Acabei de ver. Beijo, gente. Não entramos ainda e provavelmente a gente perdeu o primeiro gol. Gente, provavelmente a gente perdeu o primeiro gol, mas aí deu certo. Até a sul é uma caminhada. Ó, o jogo já começou, já teve gol. E a gente não consegue entrar. Todo mundo aqui querendo entrar. Tá voltado hoje, não, não, não. Tá novo. Obrigado. 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 Mãe, olhando daqui, o Roger Dex está mó cabeludo para aí. Olha o Neuberg. Ele está. O Corinão é o! O Corinão! O Corinão é o! O Corinão é o! O Corinão é o! O Corinão é o! O Corinão é o do Paulo, corinão é o Lutos do Portilão. O Corinão é o Engine da Operação. Ele está passando quando tem a testosterona preparada. O Corinão é o meu clésior contra a tormenta. Não tem como, o calmo é foda Você nunca critiquei o calmo Eu nunca critiquei o calmo Eu sou do time que vai ser o campeão O meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu Eu sou do time que vai ser o campeão O meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu Intervalo agora, né Tá 2x0 Sai o gol do Roger Guedes Primeiro gol a gente nem viu de quem foi Que a gente chegou atrasado, eu vi aí muito como foi E o seguinte, né, a festa podia estar mais bonita, né A arena tá cheia, só que o seguinte, o que aconteceu? Por conta do jogo do Bragantino De sinalizadores Não pode ir bandeira, não pode ir nada As redes organizadas podem entrar só com uniforme Vou até mostrar lá pra vocês Olha, ali, ó, não tá podendo bandeirão de mastro, nada Nem aquelas bandeiras que eles pegam aviões, camisa, pavilhão Não tá podendo nada Estopim, nada, nada, nada Então só o pessoal uniformizado mesmo Aí, ó, a volta que você aqui tem Família A moça concorda, dá uma palavra aí, moça Muito bem esse bem-vindão Olha o monstro sagrado, ó Vai vir aqui ficar pertinho da gente Vai, Política 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 Ah, não Que aí Que aí Que aí Oh, meu jeito Olha lá, olha lá Eita, como forma de cabeça baixa Bom Hoje sai gol do Rony, então Né, família A lá Vai substituir Vai treinar até o grupo O primeiro vai estar Aê, caralho Olha lá Aplausos 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 Eu, particularmente, nunca critiquei o Roger Guedes, nem eu nem minha amiga. Eu não criei o Roger Guedes. Gente, juro, o Wagner tá jogando muito bem, o Fabio Santos tá jogando muito bem, então tá muito bom até o momento. Vamos de bola para a Águia, que vai com a Águia, que vai com a Águia, que vai com a Águia. Será que o xerifo é meio que parte aqui? Gente, eu não acredito. Não acredito. Eu ainda falei, vai vir o gol, e eu filmei o gol, e anulou o gol. Tô desacreditada, indignada. Lula, faz alguma coisa. Ele tá ouvindo alguma coisa, ele tá ouvindo alguma coisa, peraí. Olha lá, o juiz de Baby Doll tá ouvindo alguma coisa. Olha lá, o Baby Doll. Vamos que vamos, vamos que vamos. 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 Ai, meu Deus. Que pensão. Dá o gol. 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 Dá a eternity na calça. Dá um carácia ל�ette. Dá o gol de tru specular, bem esse aqui. Dá um garrão. Dá a melícia truque. E há lá e vem o gol. Fé� das caças. 亲im. Ali no cantinho, olha a mão aqui ó, macabra, gaviões, chopp, camisa, pavilhão e salsinha. Pra quem nunca veio, é que você faz uma torcida. Olha a nossa renda, 37 mil, 796 pessoas. 37 mil contra o Aguasam, quarta-feira, sete e meia da noite. 272 pessoas, renda, 12 milhões, 327 mil. Que bom o jogo aqui, finalmente. Gente, acabei de chegar em casa, tô bem feliz com a vitória de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É meu primeiro vídeo, tô gravando pelo celular, editando pelo celular. É aquilo, aceito críticas, mas também não fico quieta. Me sigam no TikTok, que eu praticamente crio muito conteúdo lá. Essa daqui é minha cachorra Ludmilla. Muito corintiana, tá? Então, me sigam lá no TikTok, no Instagram, pra vocês poderem acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. Falo bastante sobre Corinthians. E já tô confirmada pro próximo jogo, que inclusive eu comprei ingresso hoje. que é Corinthians e Guarani, lá na Neokimica Arena, dia 24. E também vou fazer um vlog aqui, vou pensar num outro tipo de vlog aqui pro canal também, tá bom? Então é isso, fechou e vai Corinthians! Tchau, tchau!